As bombas centrífugas geralmente se parecem com isso aqui. Elas consistem em duas partes principais, a bomba e o motor. O motor é um motor de indução que nos permite converter a energia elétrica em energia mecânica. Essa energia mecânica é usada para movimentar a bomba e mover o fluido que muitas vezes é água. A bomba recebe o fluido através da entrada, chamada de área de sucção, e empurra a água para fora através da saída, chamada de descarga. O motor rotaciona o eixo que percorre o comprimento e se conecta ao impedidor ou rotor da bomba, como você quiser chamar. Alguns modelos de bombas centrífugas, como esse, terão dois eixos separados, que são conectados usando uma conexão conhecida como acoplamento. Os acoplamentos geralmente têm uma caixa de uma cal que abriga os rolamentos, que permitem todo o movimento de baixa fricção. O eixo então continua até a carcaça da bomba. Abrindo ela, teremos o anel de vedação e o selo mecânico que se combinam para formar a vedação que isola o fluido do resto do sistema. O eixo então se conecta ao rotor, que movimenta o fluido e nos permite mover líquidos com água através da tubulação.